O povo faz a vida um velho E o meu espírito precisa mais arar Quando te gerou a alma e sobre o fogo A impulsar em dolar Seu fé é o lugar Para lá na careça Onde se eu achou-se Seu arte é o momento e a gente goza A doida a morte é que você ouve A doida a morte é que você ouve A doida a morte é que você ouve Amém. 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 Amém.